Olá, interrompemos a programação para transmitir imagens do Palácio de la Moneda, sede do governo do Chile, onde neste momento a presidenta Dilma Rousseff está reunida com o presidente chileno Sebastián Pineda. Ela está no Chile para a reunião da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Neste momento acontece o café da manhã entre os dois presidentes, uma reunião de trabalho e os dois países devem assinar acordos de cooperação científica e nas áreas de educação e cultura. A presidenta Dilma e o presidente chileno devem fazer uma declaração conjunta à imprensa daqui a pouco após o encontro. A presidenta tem logo mais encontros bilaterais com o presidente do México, Henrique Pena Neto, com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Às 4h30 da tarde, horário do Chile, 5h30 pelo horário de Brasília, acontece a cerimônia de abertura da primeira cúpula CELAC União Europeia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue a assistir o programa Sala de Convidados. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.